É o pé, tá caralho A música ficou pronta, só falta gravar Vamos chegando Amores são flores, amores são dores Muitos amores, mas poucos valores Vida passageira, cada um cuida da sua Primeiro amor de mãe, depois o amor das ruas Amores são flores, amores são dores Muitos amores, mas poucos valores Vida passageira, cada um cuida da sua Primeiro amor de mãe, depois o amor das ruas Amor que eu tenho por ela, minha princesa, minha coroa Amor de mãe, amor pra vida toda Quantas vezes murmurou, filho não vai na rua Tem maldade pra caralho, endereço errado Destina a putaria, esquenta não Mãe, só volto no outro dia As flores tem espinho, coração tem maldade O que tu faz agora, tu vai pagar mais tarde Já estigo, ô pai, tô pensa que me engana Mas o meu amor por você é só na cama Já estigo, ô pai, tô pensa que me engana O meu amor é só de cama Amores são flores, amores são dores Muitos amores, mas poucos valores Vida passageira, cada um cuida da sua Primeiro amor de mãe, depois o amor das ruas Joguei as flores foras, troquei por putaria Quem me vê, ropeta quem diria Passado é museu, tudo ficou de lado Glórias, vitórias, tá tudo abençoado Cada passo que nós dá é como se fosse mil Pros inverjosos que me estolam em cada esquina do Brasil Coração que bate forte, ficou acelerado Não pelo amor, pelo radar Passei voado na garota, sussurrando Dizendo que me ama, mas eu já percebi bem claro Que o amor é só de cama É o beta, dorai Vamos chegando, hein? Amores são flores, amores são dores Muitos amores, mas poucos valores Vida passageira, cada um cuida da sua Primeiro amor de mãe, depois o amor das ruas Tamo chegando na humildade, hein? Negopeta novamente! Em breve aí, pra música produzida aí pra todos vocês aí Espero que curta e goste, tá ligado? E compartilha Negopeta na humildade Vamo que vamo!